Oração para a harmonia na vida amorosa. Meu grande amigo São Valentim, que és o protetor dos namorados, olha para mim, para minha vida e para os meus anseios. Deus, defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões e os desencantos. Faze que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. que o meu trabalho seja feliz e espalhe felicidade sem medidas. que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. que a minha obra espalhe pelo mundo harmonia, harmonia, paz e amor. Assim seja. Oração para a harmonia na vida amorosa Meu grande amigo São Valentim Que és o protetor dos namorados Olha para mim Para minha vida E para os meus anseios Defende-me dos perigos Afasta de mim os fracassos As desilusões e os desencantos Faze que eu seja realista Confiante Digno e alegre Que eu encontre um amor que me agrade Seja trabalhador Virtuoso E responsável Que eu saiba caminhar para o futuro E para a vida com as disposições De quem recebeu de Deus Uma vocação sagrada E um dever social Que o meu trabalho seja feliz E espalhe felicidade sem medidas Que todos os namorados Que todos os namorados Busquem a mútua compreensão A comunhão de vida A comunhão de vida E o crescimento Meu grande amigo São Valentim Que és o protetor dos namorados Olha para o meu coração Para a minha vida E para os meus anseios Defende-me dos perigos Afasta de mim os fracassos As desilusões As desilusões E os desencantos Faze que eu seja realista Confiante Digno e alegre Que eu encontre um amor Que eu encontre um amor Que me agrade Seja trabalhador Virtuoso E responsável Que eu saiba caminhar Para o futuro E para a vida Com as disposições De quem recebeu de Deus Uma vocação sagrada E um dever social Que o meu trabalho Seja feliz E espalhe felicidade Sem medidas Que todos os namorados Busquem a mútua compreensão A comunhão de vida E o crescimento Na fé Que a minha obra Espalhe pelo mundo Harmonia Paz E amor Assim seja Oração para a harmonia Na vida amorosa Meu grande amigo São Valentim Que és o protetor Dos namorados Olha para mim Para minha vida E para os meus anseios E para os meus anseios Defende-me dos perigos Afasta de mim os fracassos As desilusões E os desencantos Fazem que eu seja realista Confiante Digno E alegre Que eu encontre um amor Que me agrade Seja trabalhador Seja trabalhador Virtuoso E responsável Que eu saiba Caminhar para o futuro E para a vida Com as disposições De quem recebeu De Deus Uma vocação Sagrada E um dever social Que o meu trabalho Seja feliz E espalhe felicidade Sem medidas Que todos os namorados Busquem a mútua compreensão A comunhão de vida E o crescimento Na fé Que a minha obra Espalhe pelo mundo Harmonia Paz E amor Assim seja Oração para a harmonia Na vida amorosa Meu grande amigo São Valentim Que és o protetor Dos namorados Olha para mim Para minha vida E para os meus anseios Defende-me dos perigos Afasta de mim os fracassos As desilusões E os desencantos Fazem que eu seja Realista Confiante Digno E alegre Que eu encontre Um amor Que me agrade Seja trabalhador Virtuoso Irresponsável Irresponsável Que eu saiba Caminhar para o futuro E para a vida Com as disposições De quem recebeu de Deus Uma vocação sagrada E um dever E um dever social Que o meu trabalho Seja feliz E espalhe felicidade Sem medidas Que todos os namorados Busquem a mútua compreensão A comunhão de vida E o crescimento Na fé Que a minha obra Espalhe pelo mundo Harmonia Paz E amor Assim seja Que a minha obra